São Bartolomeu, um charmoso distrito de ouro preto, foi apontado pelo Ministério do Turismo como um dos três vilarejos do país aptos a concorrerem ao prêmio de melhores vilas históricas do mundo, promovido pela Organização Mundial do Turismo. A seleção leva em conta três critérios, a baixa densidade populacional, a localização em uma paisagem com a importante presença de atividades tradicionais como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca e o compartilhamento dos valores e do estilo de vida da comunidade. Em São Bartolomeu, a vida passa devagar. A comunidade de apenas 700 habitantes se orgulha da comida, especialmente de seus doces artesanais, que até já se tornaram patrimônio imaterial. da produção da cachaça e do modo sustentável de viver. Localizado às margens do Rio das Velhas, o distrito ainda é privilegiado pela natureza exuberante. Está cercado pelo Parque Estadual do Uaimi e ainda possui belo casario do século XVIII, bem conservado. O resultado do concurso será anunciado em outubro, durante a Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, prevista para ocorrer em Marrakech, no Marrocos. A Senhora também está lançada a Boulevard da Manhã. Vamos lá.